Fala galerinha, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar esse super lançamento que a Líder Brinquedos me enviou. Essa daqui é a cadeirinha Educa Kids da Patrulha Canina. É um brinquedo super legal galera. Eu vou começar mostrando alguns detalhes dela. Aqui no encosto da cadeirinha vem alguns personagens da Patrulha Canina. Aqui ao centro vem o Chase, aqui ao lado dele vem o Marshall, aqui do outro lado tem o Rubble, aqui tem o logo de Patrulha Canina, que é o emblema da Patrulha Canina. Aqui em cima voando tem a Sky. Aqui nessa parte tem mais algumas informações. Está escrito que contém 40 peças, 26 letras do alfabeto, 10 números e 4 sinais matemáticos. Bem legal não é? Aqui nessa parte de baixo também tem o Rubble, o Chase e o Marshall. Aqui na parte de baixo onde guarda as peças é transparente. E já dá pra ver várias letras e números aqui dentro. Bem legal. E bem aqui na frente tem um outro adesivo. Aqui no meio está o Ryder. Aqui desse lado tem o Rocky. Aqui ao meio Everest. E aqui do outro lado tem o Zuma. Bem legal não é? Agora eu vou abrir e mostrar pra vocês as peças que vêm aqui dentro. Esse brinquedo é muito legal porque as crianças menores podem aprender as letras do alfabeto, também podem aprender os números e também podem aprender as cores, porque todas essas peças são muito coloridas e super legais. E agora eu vou brincar de formar palavras aqui com vocês. Vou começar com uma palavra bem pequena. Vamos ver, vamos ver. Vou precisar da letra G, também da letra A. E aí vocês já sabem o que eu vou escrever. Vou precisar também da letra T e da letra O. E eu formei a palavra Gato. Agora eu vou tentar formar uma palavra maior. E agora galera, eu quero formar uma palavra que seja bem grande, porque Gato foi uma palavra muito pequena e muito fácil. Vamos ver se eu consigo formar uma palavra bem grande. Bom, vou começar com a letra B. Vou começar com a letra B. E aí galera, o que será em qual palavra que começa com a letra B que eu vou fazer e que será bem grande? Agora eu preciso da letra R. Onde está a letra R? Está aqui, letra R. Pronto, já tenho duas letras para a minha palavra que vai ser bem grande. E agora eu preciso da letra I. Essa daqui é a letra I? Não, esse é o número 1. Então essa daqui é a letra I? Não, esse é o sinal de menos. Então onde está a letra I? Ah, está aqui, letra I. E agora hein galera, qual será a palavra? Vocês já conseguem adivinhar? Agora eu vou precisar da letra N. Já está bem aqui. Que sorte hein galera, nem tive que procurar. Agora eu preciso da letra Q. Onde está a letra Q? Está aqui. Agora eu preciso da letra U. Onde está a letra U? Vocês já conseguem enxergar a letra U por aí? Aqui encontrei. Letra U. E aí, já sabem qual é a palavra? Vou precisar agora da letra E. Aqui está, letra E. E agora eu preciso da letra D. Onde está a letra D? Letra D está aqui. Letra D. E por último, a letra O. A palavra ficou tão grande que quase não cabe aqui. E a palavra é... Brinquedo! Bem legal, não é? Muito legal, né galera? Então com a super cadeira Educa Kids da Patrulha Canina, dá para aprender as letras, dá para aprender os números, dá para aprender as cores, dá para formar palavras, colocar os números em ordem e também fazer uma coisa super legal. Todas essas letras, números e formas, você pode usar como forminhas de areia e brincar na praia. Sério galera, é só você colocar areia aqui dentro e depois fazer a forminha. Só que isso eu não vou poder demonstrar, né? Porque não tem nenhuma praia aqui. Mas e se eu fizer com massinha? E agora galera, eu vou usar as peças como forminha para fazer brincadeiras com a massinha. Vou colocar um pote de massinha aqui. Pronto! Uma massinha novinha na cor rosa. Agora eu vou esticar a massinha. Vou precisar de um rolinho para esticar a massinha. Pronto! Agora eu vou fazer uma letra. Vamos ver se vai dar certo, né galera? Uou! Olha só que legal! Eu fiz a letra T. Vou deixar ela aqui. Agora vou fazer a próxima letra. Vou pegar a massinha de novo. Colocar ela aqui. E esticar a massinha. E a próxima letra será a letra O. Muito legal! Agora vamos para a próxima letra. Vou colocar a massinha aqui. Esticar ela bem. E a próxima letra é o Y. E aí galera, vocês já sabem o que eu estou escrevendo? Só falta mais uma letra. Quero ver quem adivinha. Vou esticar a massinha. E a letra é S. E eu formei a palavra TOYS, que em inglês significa BRINQUEDOS. Viram só quanta coisa divertida dá para fazer com o brinquedo Educa Kids da Líder Brinquedos? Muito legal, não é? E fiquem ligadinhos aqui no meu canal que vai ter um super desafio usando a cadeira Educa Kids. Eu só vou dar uma dica para vocês. Quem perder vai levar muita torta na cara. Vai ser super divertido galera! E para você ficar por dentro de todos os lançamentos e novidades da linha de brinquedos da Líder Brinquedos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da página oficial no Facebook da Líder Brinquedos. Clique no link, curta a página e fique por dentro de todas as novidades. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva e fique por dentro de todas as novidades. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!